Quando chega no baile os brotos perdem a linha Chegaram os guerreiros do canto da mina É a pleboizada que está passando E as gatinhas do baile ficam de lá olhando Terror de Caxias chegou pra reinar Santa Cruz da Serra agora vai passar Pode vir pra ver Santa Cruz é puro lazer Você não precisa correr Somos amigos pra valer Pode vir pra ver Santa Cruz é puro lazer Você não precisa correr Somos amigos pra valer Pode vir pra ver Sou do canto da mina Lá, iá, lá Sou Santa Cruz da Serra Lá, iá, lá Vou para o baile zoar Lá, iá, lá E um broto poder paqueirar Sou Santa Cruz da Serra Lá, iá, lá Sou do canto da mina Lá, iá, lá Vou para o baile zoar Lá, iá, lá E um broto poder paqueirar Vamos lá Vamos lá Santa Cruz da Serra Dessa vez é pra valer Dizem Agora é nossa vez Debora o pescoço Debora o pescoço Santa Cruz da Serra Santa Cruz da Serra Santa Cruz da Serra Santa Cruz da Serra Demorou A alegria de um final de semana É encontrar minha galera que só tem gente bacana É, a noite entrou e eu reúno minha galera Pode ir do canto da mina lá de Santa Cruz da Sera Demorou, demorou o baile funk e agora é puro lazer Se você não acredita amigo pode vir pra ver É, só que estamos sofrendo com preconceito Querem acabar com funk e isso não é direito Pois é, nós já vivemos num mundo de repressão E o meu costume de cal é direito de um cidadão É, eu sou panqueiro e sempre vou me orgulhar Deixo só noite do sol e deixo o corpo balançar Santa Cruz da Sera, cantou da mina Você se acha guerreiro no corredor Uma área que é de rico lá se bobe ou dançou É, ninguém chamou mas você quis ir brigar Se te pegam meu amigo não adianta chorar Pois é, veste se liga nessa situação O funk pode acabar por causa de confusão É, porque tem gente dizendo que é irmão Mas quem acaba com funk é pura vacilação Mas se um panqueiro se ligar e parar Para com as brigas Mas para relaxar Relaxar o corpo e deixar balançar Nesse pancadão você vai viajar São Dato na Sera, cantou da mina Juntos iremos numa mesma direção Pelo fai que pela paz a galera faz o leão É a beira, serra, vidário e o dever A rebelde de Gramaccio e a estrada da posse Parque, parque, ruiza, vai quem quer morro do adeus Parece ao Velo Operário e a cidade de Deus É meu do dourado, cidade alto, pilar A maldita da pavuna, cruz vermelho é o Irajá Mas o funk nunca vai acabar Pois a juventude é que reinará Então vamos lutar, mas lutar pela paz E a violência eu digo nunca mais Santa Cruz da Serra, Campo da Nena Santa Cruz da Serra, Campo da Nena Devora o pescoço, esporta desse animal Santa Cruz, bonde do mal Devora o pescoço, esporta desse animal Santa Cruz, bonde do mal